Falo a seus bacalhaus, trazendo aqui a parte 2 de tretas que aconteceram no Vasco. Mas antes das tretas peço a vocês que, se inscrevam no canal, deixa o like e curtem a página do canal dão essa força aí, o link vai estar na descrição. Primeira treta foi a do Mulambo Love com o Maestro, o Mulambo falou muita bosta antes do jogo Vasco contra o Flamengo, e o Felipe deu uma resposta épica depois da vitória do Vasco vejam. Assim que se eles perderem, não tem desculpa nem. Eu acho que as partidas se ganham dentro de campo e não fora. Agora sim eu posso responder o Wagner Love, ele tem 28 dias para descansar e treinar para o brasileiro. Realmente, o futebol se ganha dentro de campo, quem ganha vida com a boca é cantor. Então, ele tem 28 dias aí para aproveitar. A próxima treta foi entre Eurico e Paulo André que vem o falar bosta de São Januário, o ex-presidente na época, não deixou barato, discutindo e calando a boca do zagueiro lixo, mocinha que não pode ver rato. Vejam o atleta. Só para mostrar a minha insatisfação, eu acho que vocês realmente, ar-condicionado é um luxo que talvez não seja necessário para a formação de nenhum atleta. Agora, eu joguei no Vasco da Gama em 2002, passei lá por três meses da minha vida, morei dentro de São Januário e eu morava com um rato desse tamanho. Morava com um barato. Em 2002, respeito o Vasco da Gama, a sua torcida, os seus títulos e a sua história. É um clube importantíssimo no país e eu respeito isso. Agora, eu preciso... Não estou desrespeitando, estou colocando o que eu vivi lá dentro. O que eu vivi lá dentro, é um depoimento pessoal e verdadeiro. E eu tenho toda a minha história para dizer da minha conduta e da minha ética no futebol. Eu, sinceramente, gostaria de ter ido embora. Porque eu ouvi, ouvi, o que eu ouvi aqui, primeiro, é uma ofensa gravíssima a uma instituição centenária que tem produzido, não produziu Paulo André, não. O Vasco formou, não foi Paulo André, não. Faço uma relação aqui para vocês, de Romário e de Mundo. Eu faço uma relação de uma centena de jogadores que não tem nada a ver com o Paulo André. Não venha ele aqui sem referência. Eu tenho, eu tenho, de futebol, o que ele não tem de idade. De administração de futebol, o que ele não tem de idade. Para ele sentar aqui e dizer que teve uma oportunidade rara, rara. Que é uma oportunidade rara, que não pode ser para todos. Teve uma oportunidade rara de ir para uma divisão de base do Vasco e estar comentando que encontrou rato. Ele nunca viu rato. Ele vê rato na praia, ele vê rato na casa dele, ele vê rato em qualquer lugar. Pode ser eventual. Agora, dizer que teve mal tratamento no Vasco? Impossível. Porque 2002 era a minha época. Se ele viu rato, é que ele está acostumado. É que ele, acho que viajou para a Europa, na Europa não tem rato. Na Europa não deve ter rato, na Europa não deve ter barata. Deve ser um negócio desse que existe, que é normal. A próxima treta foi entre os ex-jogadores Edmundo e Branco, que jogou nas flores, que defendeu seu time no programa aos donos da bola e se fundendo porque Edmundo calou sua boca. Dente Bitter deu uma coletiva e falou que não vai abrir mão. Ué, e o Eurico também não vai abrir mão. Nós vamos jogar onde? Um aterro do Flamengo? Não. Na Laranjeira acho que não é. Que não cabe ninguém. Na Laranjeira a gente só... Nas Laranjeiras cabe só a torcida do Fluminense. O Fluminense assinou pelo lado porque ia fazer uma lanchonete, uma loja oficial. Mas não fez nada disso. Mas vai fazer. Vai fazer quando? Agora, próximo ano. Antes do jogo com o Vasco. Antes do jogo com o Vasco. Isso aí. Beleza. Nada. O Maracanã sugeriu ao Vasco, quer que o Vasco jogue mais vezes lá por causa do público, né? Que o Vasco teve aí. Ah, isso. O Vasco tem mais torcida que o Fluminense. Com certeza vai levar mais público ao Maracanã. Não tem, não tem. O Fluminense jogou as últimas duas vezes lá. Levou 60 mil pessoas. Realmente o torcedor do Vasco. O Fluminense jogou as últimas 10, não levou 60 nas 10. O Fluminense já encheu. E a última treta é entre Oricuinho e Jorginho e seu companheirozinho. Que estavam num programa de TV e dá sua opinião sobre o vice-presidente do Vasco. Que em seguida liga no programa. Do futebol do Vasco. É 10 ou é banco, heinzinho? É banco. Ih, rapaz, já começou no banco. Por quê? Não, pô, tem que falar tudo. Tem que explicar. Tá começando a carreira, né? Tá iniciando um trabalho, ainda é jovem. Não tem experiência ainda do pai, né? Vai crescer, vai amadurecer. No momento ainda tá iniciando. Tá fazendo mal ao Vasco, Oricuinho? Aí é diferente. O cara é... A vida dele toda foi ali dentro do clube, né? É apaixonado pelo clube. Eu acho que vai ganhar experiência, né? E é assim mesmo. A vida no futebol é assim. Você erra aqui. Vai pra uma direção que não é a certa, mas com os tropeços você melhora, vai. Eu acho que ele pode evoluir e virar. Vim a ser um bom, um grande dirigente. No momento ainda tá no banco. Não é titular ainda. Se eu tivesse que escalar o meu time, ainda não é titular. Mas é o início da carreira de todo mundo. Eu quando comecei a minha carreira era banco, pô. Fui banco. Fui banco no ano 86. Fui melhorando, fui me adaptando, fui me ajustando e ganhei a posição titular. Quinho, boa noite. Jogando em casa é todo ouvidos pra você. Um forte abraço. Boa noite. Boa noite aos nossos espectadores. Eu fiz questão de ligar pra fazer um simples comunicado. Eu acho extremamente injusto e infeliz qualquer profissional do futebol ter que entrar, ter que ir pra televisão ou qualquer outro tipo de programa justificar o seu fracasso, denegrindo as pessoas, atingindo a honra ou profissional ou pessoal das pessoas. Lamento muito que eles tenham escolhido esse caminho. Falo em meu nome e em nome de qualquer atleta que eles estejam atingindo. Acho que isso não é uma postura profissional. Lamento. Eles têm que entender que as pessoas têm família, têm amigos e escutam. Eles é que se dizem aí homens de Deus e homens de cristãos, mas não agem como se assim fossem. E da mesma maneira que eles declaram e pensam que eu sou inexperiente pra função ou não tenho isso ou aquilo, é da mesma maneira que eu vejo e que o relatório que eu passei e que todos os departamentos de futebol passaram, que eles estão, são hoje, atualmente despreparados pra seguir o comando de um time do Porto do Vasco. E a história vai dizer isso. Vamos ver o próximo clube que eles vão trabalhar, como vai acontecer e o que vai seguir. É isso a Vasca e nos deixa o like. Se inscreve no canal vai ajudar muito e curta a página do canal. O link vai tá na descrição.